Hoje estamos aqui no distrito do Riozinho, onde a população acionou a nossa equipe devido a uma falta de respeito que está acontecendo com eles. Desde a tarde da última segunda-feira, por volta das 13 horas, um transformador aqui teve curto e deixou a população sem energia. E até o presente momento sequer vieram prestar, pelo menos, a satisfação à população aqui do distrito. Estamos aqui com o senhor Osmar. Senhor Osmar, o senhor já entrou em contato com a equipe deles, o que eles falaram? Olha, esse problema aqui já vem há muitos anos. Esse transformador aqui já não aguenta a carga que tem aí e ele constantemente cai em uma fase. Ontem, por volta das 13 horas, caiu aqui, a gente ligou lá, como a gente faz quase toda semana, e eles falaram que com duas horas viria aqui para resolver. Só que só vieram aqui ontem, às 10 horas da noite. Aí chegou aqui, mexeram aqui, não conseguiram, falaram que foram embora e falaram que voltaria hoje. Só que até agora, já está quase com 24 horas, nada resolvido. Então, é totalmente a falta de respeito com a gente. Sem contar que eles vieram aqui, no momento que eles vieram, eles, ao invés de avaliarem a situação, eles já bateram a chave logo de uma vez, deu um curto e rebentou dois fios aqui. É, esse aqui, porque eles, normalmente eles vêm, batem a chave e já resolvem. Porque a constância que tem isso aí, eles acham que é assim. Mas acho que o pessoal agora que está começando aí, sem experiência nenhuma, eu acho que deveria primeiro olhar se a rede está em curto, né? Como a rede não estava em curto, naquela árvore ali, bateu e rebentou três fios. Aí demoraram umas três horas aí para rebentar esses três fios. E... mas não resolveu. Até agora estamos sem energia. Até o seu amigo aqui que também está aí, pode ver com ele aí, que ele também é morador daqui, está complicada a situação. Vou conversar aqui com esse outro senhor também, que está indignado com essa situação. Como que é o nome do senhor, meu amigo? Cícero. Seu Cícero, o senhor liga na empresa. O que que eles falam em relação a esse problema? Olha, os atendentes atendem a gente muito bem, né? Agora, o problema não está no atendente. Eu acho que o problema está na empresa. Porque uma empresa que não consegue substituir um transformador, uma empresa do nível que é, né? Tem que ser de nível A para atender a população. Não consegue substituir um transformador em menos de três, quatro horas, essa empresa é muito fraca, desagradável. Ela não tem respeito nenhum pelo seu cliente. E aí a gente vê aqui, ó, nós temos pessoas idosas, crianças, nós estamos desde as 17h30 ontem sem energia, porra. Isso é brincadeira, entendeu? Aí, sem falar em alguns aparelhos eletroeletrônicos, com os curtos que deu ontem à noite, tem queimado, né? Então, o que a gente espera é que as autoridades tomem providência. Essa empresa não tem condição mínima de fornecer energia em Rondônia. Ela é fraca, ela é fraca. Inclusive, eu ontem à noite, observando os técnicos, eles são despreparados. Infelizmente, essa é a realidade de Rondônia hoje com relação à Energiza. Sem contar que também acontecem esses problemas, vocês ficam sem energia, mas no final do mês, quando chega a conta, a conta é exorbitante. Então, será que vai haver uma diminuição? Será que vai haver uma diminuição? Ou eles vão fazer como sempre, utilizar os três últimos talões anteriores para fazer uma média desse talão atual? Não tem como você confirmar que a gente consegue economizar energia. Porque, na realidade, é uma empresa que veio para Rondônia, avalizada por alguns aí, para nos assaltar. Essa é a grande realidade. O que o senhor espera da solução desse problema? Olha, amigo, a gente tem... O que o cliente espera é que o fornecedor do serviço cumpra a sua parte. Porque quando nós não cumprimos a nossa, que é pagar no prazo certo, eles vêm e cortam. Agora há pouco eu fiquei sabendo de uma empresa aqui na linha 9, que por três, quatro dias de atraso do talão de energia, eles cortaram a energia de uma empresa que atende, que fornece emprego aí para no mínimo 50 pessoas. Quer dizer, nem eles respeitam nem mesmo a empresa. Você imagine um cliente, uma pessoa comum com uma casa residencial, que não gera impostos, eles não têm respeito pelo cliente. Essa é a grande realidade. Sem contar também a questão dos comércios, porque, querendo ou não, aqui é um distrito pequeno e sobrevivem realmente do que é gerado aqui dentro. Perfeitamente. Essa é a realidade. Descontentamento total.